E aí galera, salve Anak trazendo mais um conteúdo e hoje eu vou apresentar um deck para estar farmando esse novo personagem que chegou no jogo, chamado Carly Carmine, signatário aí, beleza? E pessoal, eu aconselho muito vocês estarem completando o evento dela, principalmente desbloquear ela, sim, ela nesse evento vai ser um personagem desbloqueável, então isso quer dizer que tem cartas novas, tem habilidades novas e acima de tudo tem gemas aí, então realmente bem bacana. Para você desbloquear ela, você só tem que fazer 280 mil pontos, então rapidão, até sem deck de farm, você consegue estar desbloqueando ela, beleza? E aqui tem algumas cartas que ela está trazendo de drop aqui, né? Cartas legais do próprio arquétipo que ela utiliza, beleza? E sem falar que ainda tem as cartas de level up dela, tá ok pessoal? Então vamos lá ver o deck para farmar essa personagem. E pessoal, esse aqui é o deck que eu estou utilizando para farmar aqui esse novo personagem, tá? É um deck aqui de fadas, quase especificadamente aqui pessoal, de noviano, tá ok? Quase o meu nome, né? Salviano, noviano, foi quase, hein? E é o seguinte, cara, esse deck consiste em você estar ganhando PV, tá? Para depois estar invocando aqui o Dragonalado de Ra, e depois você estar atacando diretamente e simplesmente finalizar o farm e conseguir fazer mais de 8 mil, 9 mil pontos, né? Então realmente é um deck muito bom, bem consistente. Não vou explicar muito dele não, porque, tipo, eu quero explicar mais quando eu estiver jogando, tá ok? Só vou falar um pouco da habilidade Sorriso de Fada, que cada vez que você compra um monstro do tipo fada, você ganha mil de PV, então já ajuda você estar ganhando PV suficiente para depois finalizar, né? O farm através do dragão, alado de Ra, beleza? Então vamos lá para esse farm. Então pessoal, só para vocês verem que eu estou iniciando o duelo aqui, ó, né? No level 40, para depois vocês acharem que eu não estou enganando aí, beleza? Então level 40 e vamos aqui estar, né? Iniciando o nosso duelo e tentar farmar. Pessoal, o que eu tenho que falar desse deck é que é um deck muito consistente, tá? Realmente muito bom. Testei vários decks, várias versões aí. E, velho, essa daqui para mim está mais consistente e o Bell Farma mais e o Bell Watch menos consistente do que esse deck. Olha só, cara, uma mão aqui que eu acho que já era, tá? Esse farm aqui já está completo, ok? Então é o seguinte, ó, já ganhei PV aqui, milzão de PV, beleza? Então aqui eu vou estar descendo essa magia, a magia não, nessa trap e junto com a magia de campo aqui, tá? Caso eu não tivesse pegado ela na mão, tá aqui, pessoal, o Zeradias, que você simplesmente tributa ele da sua mão para estar buscando o Santuário no Céu, que é o campo que você precisa, beleza? Quando essa magia de campo está ativada, você não sofre dano de batalha e esses monstros aqui, pessoal, os próprios efeitos dele não podem ser definidos por batalha. Então, uma junção aqui que acaba dando o farm a você, beleza? Então realmente é um deck muito bom, consistente e mentira que ele já pegou, velho, essa carta aqui, mano. Pessoal, é o seguinte, ele só tem uma dessa carta aqui no deck, tá? Essa magia de campo e aqui vai ter uma carta que é para você remover essa magia de campo antes de você finalizar o farm, porque ela é bem chata, tá? Porque toda vez que você vai invocar ali um monstro normal, invocação normal, olha só o que ela faz, ó. Sempre que um monstro for invocado por invocação normal, escolha esse monstro, bando durante a próxima fase de apoio do P2, controlava esse monstro e devolva para o campo com a fase parecida em posição de ataque. Então, tipo, você tem que destruir ele antes, pessoal, de descer o dragão alado de raça, senão você acaba tomando lá naquele canto, beleza? Então aqui você vai colocando o monstro de Passa Noturno, tá? Aqui a mão que você quer para vencer é simplesmente você descer o campo junto aqui com o monstro, simplesmente isso. Fez isso, você ganhou o duelo, já farmou, beleza? Ó, você pode ver que eu invoquei ali, pessoal, ele já, né, baniu com efeito aqui do campo. Esse monstrozinho aqui, pessoal, ele fica dando 400 de burn, né, de dano ali, cada vez que ele ganha um level, e todo turno ele vai ganhar um level, mas o máximo que ele chega é level 12. Então ele vai dar no máximo aí, eu acho que o quê? 2.400 de dano, tá? Então não se preocupe que, por mais que você leve 2.400 de dano e você vai levar, tá? Isso é tipo 400 e 400, você vai ter PV mais do que o suficiente para finalizar o farm. Então não se preocupe com isso, beleza? Pode deixar rolar, pessoal. O esquema é pegar o campo ou pegar essa trap e colocar aqui os nubianos em campo. Colocou os nubianos em campo, GG, pessoal. Não se preocupe, tá? Não vá se preocupar com isso, beleza? Então, ó, já tá com level 8, falta pouca coisa aqui. Ah, ele pegou o monstinho ali que acaba destruindo, mas sem problema, tá? O meu monstro vai botar aqui. Esse monstro aqui, deixa eu só ver o efeito dele rapidão, tá? Eu vou ver só o efeito dele. O ataque dele é desse caso e se torna beleza. Com esse caso foi invocado por invocação especial, em posição de ataque. Ele pediu um... Ele escolhe um monte para fazer parece... Ah, beleza. De boa, pessoal. Sem problemas, tá? Não precisa se preocupar, não. Beleza? Foi só uma carta que eu não tinha pego nos farm que eu fiz. A primeira vez que ele invocou aqui, tá? Mas... Essa carta não vai atrapalhar em nada, simplesmente em nada. Vamos conseguir farmar sem nenhum problema. É até bom que ele coloque cartas que eu não tinha enfrentado ainda, porque assim você vê que em todas as ocasiões você ainda vai conseguir estar vencendo aí o duelo. Vai conseguir farmar. Então, ó, ganha mais milzinho de PV aqui, de boa, tá? Vou descer aqui esse monstro. Ele vai banir aqui com efeito, mas sem problema ele vai voltar de novo, então... Não vejo nenhum problema quanto a isso. Então, vou passando o turno. Deixa eu ver o level dele. Já vai entrar para o level 10 aqui, ó. Então, isso é legal, tá, pessoal? O level 10 já... Já... Já tá próximo aí de só mais dois níveis. Então, ele vai me dar mais 800 de dano. Então, tá de boa. Vamos passando aqui o turno. Beleza? Ó, agora vai para o level 11. Então, fica faltando só mais um level, né? Que o máximo de level que tem no jogo é level 12. Então, ele não consegue ultrapassar isso. Então, o Burn acaba e você é de boa. Ó, ele vai ganhando mil aí, né? Por estar comprando aí os monstros de tipo fada. Então, o único PV que você vai ganhar, pessoal, é só através da habilidade, beleza? Aqui não tem nenhuma outra carta que vai dar PV. Só tem carta para você segurar o duelo, tá ok? Nem carta de compra, porque também ele não lima o deck. Então, é de boa. Ó, mais milzinho aqui. E, pessoal, ele não vai mais dar dano aqui através do efeito dele. Por quê? Porque ele já tá level 12. E level 12 é o level máximo aqui, né? Dos monstros que vai ter. Então, ó, não deu mais dano. Então, aqui é de boa, tá? Descomprei o dragão alavirrar. Vou descartar aqui. Você vai descartando os monstros que você não vai precisar. As cartas que você não vai precisar, beleza? Os monstros dele tá fortão, mano. Esse bicho fica fortão, né, velho? Beleza, os Heradias. Os Heradias é a única carta... Ah, é. Eu tava até esquecido. Os Heradias é a única carta que tem para limar, né? Porque você acaba descartando ele para buscar o santuário ali, tá? Mas é pouco as cartas que você lima através dele. Tô com 8.100 de PV. Até finalizar aqui, né? Eu vou ficar com mais de 10.000. 10.000 e... É... Eu acho que 10.000 e alguma coisa. Sei lá, mano. Tô bem lembrado não, tá? Eu acho que é cerca de 11.500 por aí. É, eu acho que é cerca disso aí, tá, pessoal? Então, vamos descartando as cartas que nós não precisamos. E vamos passando o turno. Cara, simplesmente esse deck é isso. O problema desse deck é porque ele demora para farmar, tá? O problema dele é esse. Ó, eu peguei aqui, pessoal, a magia que eu falei a vocês. Que acaba destruindo a magia em campo ali. Então, simplesmente, você vai utilizar ela para estar tirando esse campo, tá? Antes de você invocar o Dragonalado de Ra, beleza? Eu não vou utilizar agora, mas você pode utilizar. Até porque ele só tem uma dessa magia e não tem como ele recuperar. Então, é de boa, tá? Mas eu vou utilizar só no final mesmo. Mas tem que lembrar de utilizar ela. Senão você se ferra, ok? Falta aqui mais dois turnos. Então, nós vamos ganhar mais dois mil de PV, ó. Os Herodias não tem como ativar mais? É, não tem porque eu já estou com todos os campos aqui, tá? Vou estar descartando ele. Então, eu vou ganhar mais mil fazendo assim, pessoal, com que eu fique aí com 11.100, né? 11.100, isso. 11.100, beleza. Então, 11.100, pessoal, ó. Aqui é de boa. Você faz o seguinte agora, pessoal. Você ativa aqui o Remover Magia, tá? Ativa o Remover Magia. Pira aqui esse campo dele, beleza? Agora você vem aqui e invoca o Dragonalado de Ra, tá? Invoca o Dragonalado de Ra, ativa o efeito dele. Agora você vem aqui com essa magia, cara, e equipa aqui, ó, no Dragão Alado de Ra. Equipou, vai ficar com 10 mil fechado, tá? E você simplesmente ataca o pessoal e GG, cara. É só isso, mano. É só isso. O deck é demorado. O único contra desse deck é que ele é demorado. Mas, de resto, cara, é GG, cara. Tipo, você só basta pegar ou a Trap, né? A barreira de espírito, eu acho. Ou a magia lá de campo. Só isso. Pegou uma delas junto com um monstro nuviano, é GG, cara. Você farmou, beleza? Então, vamos ver se eu ganho alguma coisa. Claro que não vou ganhar, tá? Mas você pode ver, ó, mais de 9 mil pontos, tá? Ok? Então, tipo, aqui você vai fazer muita pontuação, ó. Olha o tanto de pontuação que eu vou fazer, cara. Olha só, velho. Olha o tanto de coisinha que eu subi aqui, cara. Olha o tanto de... Nossa, mano, olha. Então, cara, é só utilizar esse deck. É um deck baratíssimo, um deck consistente. E, tipo, você farmar ele de boa aí sem nenhum problema. Ele não, ela, né? Porque é uma garota aqui. Então, pessoal, é isso. Não se lembra de deixar o like e até a próxima.